Oi pessoal, Presidenta Grau da LH aqui, a Núria está assinando o Rai, o prefeito está com quase 7 anos de mandato e vai falar para a gente os benefícios que eu vou poder proporcionar muito, muito Rai nesse período. Bom dia Isabel, bom dia a todos aqui do 180 Grau, prazer mais uma vez estar aqui no 180 Graus, e a gente acabou de acompanhar aí, olhar as instalações, o prédio está aí muito bonito, estão todos aqui. E fazem que esse grupo estão de parabéns, então, uma satisfação muito grande. E aqui hoje a gente está acompanhando por 100 vereadores, o vice-prefeito, o nosso pré-candidato prefeito, estamos aqui com duas lideranças também locais, que é o ex-prefeito Ramon e o ex-medeiro da Câmara, o Zé Ivan. Então, é uma equipe muito grande, essa equipe que nós estamos contando aí para as próximas eleições e esperamos que a gente seja vitorioso. Então, a gente sabe que, como você falou, o Rai é uma cidade diferente, peculiar, porque é uma cidade pequena, mas com grandes representantes políticos. Na eleição passada nós fomos 7 candidatos, e essa eleição passada também é 4, 5, ou quem sabe, os mesmos 7. O Rai é uma cidade diferente, então, sobre a questão da gestão, gostaria de dizer, Isabel, que se a gente for pegar a minha gestão de quase 7 anos para lá, e você pegar de lá para cá, eu acho que já tem uma diferença muito grande, eu sempre gosto de colocar isso, e falo primeiro aí em relação ao abastecimento de água. O Rai é uma cidade que praticamente todas as localidades têm prova de água, não só as localidades rurais, mas também a própria sede que passava por dificuldade. Há um de nós, nesse mandato nosso, nós já peculamos mais de 12 postos tubulares, a maioria deles com recurso próprio para a produtora. Então, foi uma situação muito séria, depois de 24 anos de uma situação política, o Rai passava por esse grande problema de abastecimento de água, que todos sabem que água é vida, né? Então, nós lá somos considerados prefeitos das águas, não se prefeitos das águas, mas prefeitos das estradas, prefeitos da saúde, porque tem feito um trabalho também muito bom na área da saúde. Quantos cirurgias nós apagamos, consultas, exames, a gente nem se fala. Então, você sabe que a cidade, a maioria das pessoas são carentes e, na verdade, você sabe que o SUS às vezes não pode, e aí a gente tem que ajudar essas pessoas carentes na área da saúde. Educação também, nós agora estamos fazendo uma reforma com praticamente todas as escolas do município. Nós pegamos as escolas do município, a maioria delas sem nem banheiro. Então, nós fizemos esse levantamento e estamos concluindo, né, essa parte da recuperação das escolas. Temos vários projetos também de proposta de saúde, na localidade da dreja, na corrente de parar. Nós também já colocamos para funcionar o curso de saúde, que há mais de 20 anos só é fechado, porque na região do Pirajá estamos abrindo na Boca da Catiga, que é o cidadão, conhece muito bem a região lá, e nós estamos querendo também fazer mais dois postos de saúde, como eu falei. Então, a gente está trabalhando também na questão da mobilização da cidade, para fazer calçamento, colocar asfalto, então nós estamos lá, já tem preso, já na nossa cidade, fazendo a construção de calçamento, já parte de cima do bairro Morada Nova, em Currais. Então, eu acredito que em todas as áreas a gente tem que trabalhar. Voltando à história das águas, só para fazer um acampamento aqui, a Sérgio tinha água, o assento da Menção Marquinha não tinha água, a Grande da Conceição não tinha água, o Corredinho não tinha água, o Pirajá não tinha água, o Sobralinho não tinha água. Então, eu acho que em relação ao nosso companheiro, você veja quantas pessoas passavam por essa cidade, não queriam falar que tem outras questões, você pode falar, 25 anos de umação pública tem uma atração política, eu era capaz de estar tratando de outras coisas, não mais, está, resolvendo um programa básico, que é a questão que há, né. A questão da energia também, nós fizemos um projeto através do programa dos para todos e já quase todas as localidades rurais estão sendo contempladas. Inclusive agora mesmo, sábado agora, nós vamos inaugurar a água e a energia da localidade da Câmara do Público. Então, a gente tem problemas, tem dificuldade, tem o que, um município pequeno, com vários que a gente pode pagar, é uma cidade que não recebe recursos federais, tudo tem que ser através do FFM, que os próprios do FFM, mas a gente está fazendo o máximo que a gente pode para poder, pelo menos, amenizar os problemas do nosso município. Ok, perfeito. Obrigada. Você acompanha a gente com o Rádio, que é 60 graus, com o ponto.